Alô, pra você ligado no Premier Football Clube, você que está conosco também no BFC Internacional. Autoriza Márbito. Qual a atuação do goleiro. Ele fez uma defesa espetacular. Ele fez uma chance no gol. Que atuação do goleiro. Ele fez uma defesa de cinema agora, defesa espetacular. Ele fez uma chance no gol. Como Premier, sempre dá jogo. Nova Fiat de Touro, craque no campo e no asfalto. Pra afastar. Atenção mesmo nele. Que atuação do goleiro. E a chance no gol. Goleiro! Nova Fiat de Louro. Boa tarde. Atenção mesmo nele. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde. Acha Parte o lançamento Olha a chance no gol Esticou mais a frente Domina, vai com a inteligência Do Cruzeiro! O apoio Tenta abrir caminho para disparar a chance no gol Do Cruzeiro! Do Cruzeiro! Tem liberdade para distribuir o jogo Vai fechar, vamos ver Vai fechar a revisão E ele está dando pênalti Jogo parado, falta Tenta abrir caminho para disparar a chance no gol Tenta abrir caminho para disparar a chance no gol Tenta abrir caminho para disparar a chance no gol Tenta abrir caminho para disparar a chance no gol E a chance no gol! Está o maior número da defesa do goleiro! E escantei! Olhou para a área, levantou! E a chance no gol! Faz uma defesa! A chance no gol! 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 Faz uma defesaça Isso marca A partir daí, a partir da intermediária Vista mais à frente A partir da final A melhor da última Vista mais para a boa O BCTB pode ser a ele Que transporte acesso à cor Atenção do quadro Acesse-se dentro do jogo lá E ele veja todos os detalhes O melhor do mundo da luta está no combate. Confira todas as edições do UFC ao vivo e outros eventos exclusivos como PFL, LFA e muito mais. Assine já! Apitou, o árbitro deu a falta. O apoio. Ele deixou-se no gol! Aplausos. 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 Candidados exclusivos do Gato Mestre, mais ligas para zoar com os amigos e muito mais prêmios. É muito mais legal jogar a cartola sendo o PRO. Acesse cartolafc.com.br e vire PRO agora! O melhor do mundo da luta está no combate. Confira todas as edições do UFC ao vivo e outros eventos exclusivos como PFL, LFA e muito mais. Assine já! Atenção e olho nele. Um tapa por dentro. A chance do gol! Fiat Pulse, o SUV da Fiat que pulsa como golaço. Um tapa por dentro. Ele deixou-se no gol! Com o premio, sempre da jogo. Posto Petrobras, o Brasil se encontra no posto-posto. Olhou para a área, para o toque! Com o premio, sempre da jogo. Posto Petrobras, o Brasil se encontra no posto-posto. Isso é da sua categoria. Tem liberdade para isso e o brilho jogo. Dá a chance no gol! Amor para o brilho! Amor, amor para o brilho! O apoio! O apoio! Que atuação do goleiro! Está pegando muito, perfeito de cinema agora, perfeito de espetáculo lá. Que atuação do goleiro! Que atuação do goleiro! Abertura pela lateral. Olhou para a área, levantou. Abertura pela lateral. Azil。 AletATHER, gol! Oh! 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 Nova Fiat Toro, fraco no campo e no asfalto. Oh! 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 E deixou-se no gol! Estitulado na frente. Um, dois, um, dois, um, dois! O está! Um, dois! Vai encerrar no primeiro tempo. Um, dois, um, dois! Um, dois, um, dois, um, dois! Um, dois, um, dois, um, dois! Um, dois, um, dois! Domina, vai com inteligência. Um, dois, um, dois! Um, dois, um, dois! Um, dois, 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 um, dois, um, dois, um, dois! Um, dois, um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois! Olha! Olha! Falta! Esticou mais à frente. Puxou, pegou a minha chance no gol! Fiat Pulse, o SUV da Fiat que pulsa como golaço. O apoio. Fiat, último gol! O melhor do mundo na luta está no combate. Confira todas as edições do UFC ao vivo e outros eventos exclusivos como PFL, LFA e muito mais. Assine já! Tem a chance no gol! Assim que a bola parar de rolar, tem troca de passas do Sport TV para passar limpo os jogos. Domina é com inteligência. Esticou mais à frente. A chance no gol! Com o premio sempre dá jogo. Posto Petrobras, o Brasil se encontra no Posto Posto. O apoio. Tem a chance no gol! 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 Obrigado.